Neste tempo em que tudo precisa ser publicado, inclusive a caridade que nós fazemos, torna-se ainda mais desafiador viver os conselhos dados por Jesus no Evangelho de hoje. Ele disse, por exemplo, não fazer alarde do bem que se faça. Aí as pessoas dizem, mas nós precisamos promover a bondade e colocar na vitrine para que outros vejam e façam o mesmo. Sim, mas se eu preciso da vitrine para me sentir motivado para fazer o bem, é muito provável que eu esteja mais necessitado em despertar a admiração alheia do que no bem em si. Jesus quer que eu amadureça, que eu ame e faça o que é certo mesmo quando ninguém está me observando. Aliás, a proposta de Jesus é sempre um convite à vida interior, uma recusa constante ao culto das aparências. Ele também diz para eu não fazer alarde no jejum. Se está fazendo um sacrifício, faça também o sacrifício de calar a boca, de não incensar a sua iniciativa. Se for rezar em público, cuidado para não transformar o momento num arrobo de vaidade. Ele tem razão. Às vezes até a nossa oração é para que os outros nos vejam, nos admirem e digam, nossa, como ele é santo. Em suma, Jesus recomenda a descrição, a vida interior, um movimento místico que nos livra do perigo da religião de aparências.